É uma situação tranquila, vou deixar já a corda aqui preparada Já chega um pouco mais A situação está aqui, vou proteger e jogar o braço dele para cá Para não me machucar Vou deitar do lado dele Não precisa só levantar a perna do direitinho Porque não vai sair Relaxa, relaxa Atença o garoto Aperna a perna Pode deixar a perna aí Ele está apagado, né senhor Eu vou encostar aqui e vou jogar ele para cima de mim Ó, um, dois, três Joguei, certo? Joga o braço dele aqui Devagar, ó Primeiro as minhas pernas Para eu não me machucar Puxa a corda Ele está apagado, pode desmaiar aí Puxa a corda aqui, ó Joguei nas costas dele Joguei nas ganhas Vou levantar agora Passa mesmo uma ração Joga ele para cima Estão vindo para trás para não me atrapalhar Recupera o meu cozinho Cozileiro não vai ficar para trás Muito bom Muito bom Essa aí Muito bom Aí, ó Próximo presidente Vai fazer uma história É É Tchau 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 Tchau